Considerada como a mais comum das lesões de glândulas salivares menores, o mucocélia ou lesão cística benigna tem conteúdo salivar em seu interior e a sua patogenia é o rompimento do ducto de glândulas salivares menores bucais. A etiologia está associada a situações de traumatismos mecânicos locais, hábitos para funcionais e a obstrução dos ductos excretores das glândulas envolvidas. Ocorre mais frequentemente em crianças e adultos jovens. Clinicamente manifesta-se como bolha ou vesícula assintomática, indolor, recoberta por mucosa de coloração normal, quando profunda e levemente azulada e brilhante quando superficial, podendo ser sécio ou pediculada. As localizações anatômicas mais frequentes são a mucosa labial inferior, ventre lingual e palato mole. Correspondem histologicamente a fenômenos de extravasamento ou de retenção de muco, cuja parede é composta por tecido conjuntivo fibroso e não por epitélio, dando origem a um pseudocisto. Há várias opções de tratamento, sendo a exérise cirúrgica a mais usual, porém, para que não ocorram recidivas, as glândulas menores associadas a esta lesão devem ser cuidadosamente removidas. Muito obrigada.